Aqui em Lisboa tem a igreja de Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio nasceu em Lisboa e ele nasceu exatamente aqui. Eu vou tentar entrar num quartinho onde ele nasceu. Não sei se tem algum problema de filmar, mas eu vou tentar entrar lá. Ele nasceu aqui em Lisboa e é chamado aqui de Santo Antônio de Lisboa. . . . Obrigado. Olha aí, aqui nasceu Santo Antônio. Nem sempre os brasileiros vêm quando o Papa veio visitar. Aqui ó, aqui é do quarto de Santo Antônio, é o quarto dele. Aqui ó, aqui ó, aqui ó.